As três bancadas parlamentares da Assembleia da República aprovaram na generalidade e por unanimidade a proposta de revisão de lei que define a organização, funcionamento e competências dos tribunais aduaneiros e da lei que define a organização, funcionamento e competências dos tribunais fiscais. Com esta aprovação, foi extinto o cargo divulgal dentro dos tribunais aduaneiros, assim como dos tribunais fiscais e os profissionais que ocupavam os cargos divulgais deverão concorrer para ocupar o cargo de juízes. Os divulgais que integram atualmente os tribunais aduaneiros. Nós acolhemos a proposta no sentido de que os divulgais não terão uma transição automática que serão sujeitos a um concurso específico por determinação do próprio Conselho Superior da Mastratura Administrativa. De facto, reflete esta ideia de que não haverá transições automáticas e que as pessoas deverão ter, no mínimo, a licenciatura em direito. Isaac Sand, que fez a fundamentação do instrumento, não duvida que este vai melhorar o funcionamento das instituições públicas. Nós estamos convencidos que com esta proposta vamos poder fortalecer e consolidar a independência destes tribunais. Por outro lado, também com esta revisão, vamos poder garantir, vamos poder oferecer maiores garantias aos cidadãos moçambicanos neste domínio. Depois desta aprovação, os parlamentares dizem querer ver instituições mais flexíveis e, sobretudo, eficientes.